Olá pessoal, hoje falamos aqui do Centro Operacional da Tamoios e vamos celebrar o início do projeto, a fase de execução do projeto de restauração florestal das encostas aqui da região de São Sebastião. Como é que a CETESB entra nessa discussão? A gente tem, dentro do licenciamento ambiental, a gente tem as contrapartidas ambientais que são exigidas para a concessionária, aqui no caso da Tamoios, em função da implantação das obras e da operação. Então, dentro dessas medidas, existe a obrigação de você recuperar áreas e o montante aqui, a gente está falando de um montante de 200 hectares, esse montante estava disperso em diversas áreas, todo fragmentado em pequenas áreas e o que a gente está fazendo nesse momento é redirecionando os esforços para que esses esforços de recuperação sejam feitos justamente nas cicatrizes que ficaram expostas em decorrência das chuvas extremas do ano passado. Então, foi um esforço técnico conjunto, CETESB, Fundação Florestal da Secretaria, e que culminou agora na assinatura de um TCRA, que vai ajudar a recuperação dessas encostas. Por que é importante isso? Estabilização do solo, retorno da biodiversidade e um olhar socioambiental para as comunidades atingidas. de um concordante! Tchau.